A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL! Combinado com o Braia. Na verdade é o jogo da ouro da equipe Alvinegra. Leve toque, olha o chute de longe, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É o grande jogador dessa partida. Não sei se o Ju Porto vai concordar comigo, mas... O Paulo Sérgio... Foi bastante presente nesse jogo. E vem um golaço, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha o que o Lua fez! GOOOOOOOL! 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 Luan! fez um golaço aí o Luan Gil Porto A jogada com Luan Encosta Paulinho Funcionou a tabela, lá vem o Paissandu Boa bola do Luan, tá pedindo o Rui Ele demorou, meteu por dentro, Laércio, bateu Gol Ele anda acertando tudo O lançamento é feito na frente, lá vem o Luan Santos Dominou, entrou na área Chance para fazer a batida, pedalou Para a perna direita, soltou essa bola, meteu o Granapola Gol A proteção do Salinas O Luan tem que tirar Deu certo pelo Paissandu Lá vem o Luan, o Granapola pede aqui Fazendinha vai, a chance Para a batida, Charles Gol 14 né, será que tem lei não Não tem lei do ex Pelo amor de Deus, não, isso não Que coisa hein, vamos ver isso aí Levantamento feito, vai pintar o segundo Se atrapalhou ali, a sua frente tinha o Ratinho Bola avançada pelo lado esquerdo Boa, esticada de bola para a equipe do Paissandu Evitou a saída do Luan Santos Acha um lindo passe para o Darlene, vai chegar Olha o cruzamento do Rony Antecipação do Perema Briga pela posse de bola, o Berguinho Volta a ter o controle do Paissandu Correndo contra o relógio Perdendo em casa, boa Troca de passes Dispara o Luan Santos aqui na esquerda Tem Robinho com opção Outro drible do Luan Santos Trabalhando o jogo pelo bem com o Rui Taque, olha o perigo agora Vem a equipe baiana com tudo Tem a chance, Luan Invadiu a área, tá com ele Pé direito, vai tentar armar para o chute Bateu com curva Que defesa Abriu bem para o Luan Pode armar para o chute Invadiu a área, tem a chance Ameaçou, agora sim Passa para trás A tentativa fica viva Jogada com o Thiaguinho Ótimo pivô do Betinho Para a chegada do Lucas Campos Agora pela esquerda Ou seja, passou diretamente Pela mudança de posicionamento De algumas peças Esse gol do alto E vem o Paissandu Luan Santos faz a jogada Vai levando no individual Encontra o espaço para o passe Na esquerda Diego Matos Tenta o cruzamento Se vencendo o jogo, por exemplo Assume a liderança Porque passa o volta redonda Nos critérios de desempate Passar em vitórias O Tom Bense teria melhor saldo Que jogo que vale muita coisa Para o Tom Bense Para o Paissandu Olha o Malon Dentro da área Pé direito Sentiu o quarto gol do Ferroviário Luan Santos Deixa para trás a marcação Olha o Luan Santos Bateu Grupo A Ratinho Denilson Zagueiro Se manda para o campo de ataque Diego Matos Abre aqui na esquerda Bom trabalho Robinho de virada Bateu Dizio Vai evoluindo Vai para cima o Paissandu Domine de bola do Luan Santos Corta para dentro Tenta o lance Diego Matos está solto É bola para ele Olha o Paissandu Você que é papão Está de acordo Você que é gavião Torcedor do Manaus Com atuação até aqui No time do Martelotti Olha a chance Luan Santos Vai fazer Pegou Javan Abre para o Luan Lado esquerdo Do ataque Ele vai encarando a marcação do Israel Pé direito Fez o cruzamento Mandou lá dentro O Giovani Tinga Tá Ele será um dos heróis Para isso acontecer Pouco Mais de um minuto Certo ali na marcação Souza Tibiri Liga ali por ela O Santos tem habilidade Deixa o primeiro para trás Coloca a bola no fundo Endro citando É São bons minutos iniciais Do lado do alto Dá para pensar no banco Tem Cezinha e Amilcar Com opções de lado Série C No da zona A galera está falando Desde o primeiro tempo Está levando mensagens Quer ser ouvida A Lula Santos Daqui a pouco a gente Conversa com a nossa Todos aproximando Nesse 13 minutos Tá Mas agora Lula Santos Todo jogo é interessante Importante Olha o levantamento Do Marlon Olha a chance Do Paissandu A bola vai para Brasileiro Estes e as cores Do confiança Antes de chegar Ao Paissandu Bola agora Com o Luan Santos Acho o passe Com o Rui Ameaçou a devolução Que giro espetacular Ficou de frente Chega Para bater Para o gol Ele preferiu Passe Aí ficou fácil Para a marcação Tirar Retoma o Paissandu Luan Santos O brecha em cima Da marcação E sai bem É rapidíssimo Luan Santos Agora está ali Um pouco Do setor congestionado Mas clareia tudo Toca na direita Robinho Dominou Para o lance individual Essa força de bola Aqui do Paissandu Salinas Força um pouco mais Domina bem O Luan Santos Construindo a jogada Pelo lado esquerdo Diego Batos Faz o cruzamento Desvindo Dias no ferro viagem Jonathan Trabalho de bola Com o Paulinho Abertura de bola Para a esquerda Vai ele brigando Pela marcação Trabalho de bola Do fundo Para o meio Primeira transmissão Para vocês de todo o Brasil No Dazon Estamos com imagens ao vivo Da Arena da Amazônia O placar é 0x0 Manaus e famoso Volta para o Paissandu Acelerando o jogo Do lado esquerdo Com o Diego Matos Indominando bola Com o Luan Santos Sai da ponta Busca o meio Deixa para trás A marcação Marlon pediu Bola para ele Antecipação Do Dudu Mandai Todo jogo interessa Para o outro filho Todo jogo é interessante E importante Olha o levantamento Do Marlon Olha a chance Passando A bola vai passando Vai voltar Vai voltar o jogo Com o Giovani Na esquerda Giovani para Luan Para Rafael Condição legal Bateu Para o gol Espa E com até mesmo As melhores condições Para a prática E os índices Olha o gol A gente O Kelvin está colocado Para o meio Luan Faz grande Jogada individual Luan Luan Em profundidade Jacaré De lado Luan Recebeu Vai colocar velocidade Pedalou Foi para cima Fez o cruzamento De cabeça Tentativa Cara marcação Do Anderson Vai levando o Luan Faz a ginga Passou pelo Anderson Cruzamento Vai buscando ali A área Tentava o Cristian Tante para rodada A descida É do Luan Vai além de fundo Bate Cruzado Vinícius Faz a defesa E no espaço do Luan Domina na direita Entra na área Vem para o levantamento Tapa Do Vinícius Machado Olha o Ceará Luan Dentro da área Trouxe para a perna esquerda Batão E assina um golaço Mas a bola Foi isso de reclamações De outro lance anterior Mas também Nem para tanto Olha a conclusão ali Do jogador Luan A bola servalheira Para cobrar esse escanteio Vai Luan Bola de primeiro pau Do Ceará Luan Dentro da área Bateu Travado A bola está viva Salva A zaga Do Ceará Adiantou Desarmado Dispara Vem para o contra-ataque O Ferrão Habilidade do Berguinho Estou sendo desarmado Não insiste Se esforça Para evitar sair do Luan Santos Volta para a posse de bola Ainda Briga por ela Pelo meio Jorginho Deu toque Jean Tenta o giro Perde a bola Recuperação do Luan Santos Vai na velocidade Está na área Bateu Trazado Volta essa bola No campo de defesa Lucas Souza Deu passe com Jean Ele estica a perna E perde a bola Luan Santos retoma Olha o Paysandu Passe com Paulinho Pisou Devolveu Luan Santos está de frente Prefere o passe Fatiado com baita estilo Chegou na direita Jean Evitou a saída Tem espaço para o cruzamento Tenta E a marcação fecha Vamos lá Nesse desenho do ataque Agora da equipe do Autos A insistência Do Filipe Avança ali pela direita A marcação do Alan Santos Cobertura do Bruno Paulista Teve o Ita Esse é o Pays Coloca para o lateral Edivan Ali fechado na marcação Do Luan Santos Para a cobrança da falta Ali tem o Anderson Paraíba Como opção Ele tenta a inversão Força o lance Procurando o Edivan Estava atento ali na cobertura A equipe Tudo paulista É só tem que ficar ligado Nos critérios Adotados pela arbitragem Já teve expulsão Quatro jogos que não perde Por enquanto permanece Empaque Zero a zero Você fica na expectativa Mas Sandu já Frente Luan Santos Acabou perdendo essa bola Se recupera Recebe de novo o passe Tem para tirar o Olavo Tem o Olavo ali dentro da área Tudo bem Divide a jogada Tenta correr Ganha no famoso Pé de ferro Fica com essa posse de bola Tocou Falta um nove Para conhecermos Os times que vão brigar Pelo acesso Luan Santos Recupera Ajeitou Dominou Foi para cima Aventou 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 Obrigado.